Neste ano, o tradicional desfile cívico em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas vai acontecer na área da NOB, da Esplanada da Nobe. Por conta disso, a Prefeitura corre contra o tempo para concluir as obras de infraestrutura nesta região. A área da antiga noroeste do Brasil, a NOB, no centro de Três Lagoas, recebeu a pavimentação e o calçamento de quatro quarteirões com redutores de velocidade. As obras foram realizadas pelo Departamento de Obras e Serviços da Secretaria de Infraestrutura. Hugo Xavier é morador há 20 anos na Esplanada da NOB e disse que não esperava que o asfalto chegasse tão rápido no bairro. Olha, para mim é um marco. Na verdade, eu achava, eu acreditava que vinha já o asfalto para cá, mas não com uma pressa rápida como veio. Para mim é uma grande alegria. Eu estive conversando com os vizinhos aqui, todos estão alegres, contentes com essa ação, com essa ação que foi feita ao nosso favor aqui. Na época, era um tempo assim que os carros passavam, o caminhão pipa tinha que estar molhando aquilo ali. E assim, muitas pessoas gripadas pela poeira, né? Mas assim, eu fico muito contente, muito alegre, junto com os demais que estão aqui à minha volta, né? A gente senta aqui, conversa, foi um marco para nós. Além de ruas na NOB que foram pavimentadas pela própria equipe da prefeitura, uma empreiteira contratada pelo próprio município também executa obras na interligação das avenidas Rosário Congo, Custódio Andris e Clodoaldo Garcia, que dará acesso às ruas da Esplanada. Trata-se de uma rotatória alongada. E a empreiteira corre contra o tempo para que as obras sejam concluídas neste começo do mês de junho agora, já que o tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário de Três Lagos, pela primeira vez, será realizado na Esplanada da NOB. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, essa obra tem que ser concluída até o dia 10 de junho. Essa onde nós estamos aqui, acredito eu, que essa obra dessa interseção da Rosário Congo seja concluída até o dia 10 de junho, ela está pronta. Aqui nós estamos com duas etapas, duas frentes, uma com a empresa e a outra com o nosso, por conta própria, que é o município que está fazendo a pavimentação de lateral. Então aqui, creio eu, que até o dia... creio não, até o dia 10 tem que ficar pronto. Aqui não é pensarmos positivo, porque já temos uma programação. O desfile da cidade vai ser aqui na área central, lateral, com a Avenida Rosário Congo, onde nós vamos ter o espaço para todos os papais, as pessoas que vão vir prestigiar, ter aí o seu espaço para poder estacionar os seus veículos. E aí E aí Abertura